Essa aqui é uma aula para matar uma curiosidade que algumas pessoas têm e aí eu separei essa aulinha só para isso. É só uma contagem que o pessoal pergunta, ah Rogério, quantos músculos a gente tem aí na face? Então vamos ver quantos são os músculos da expressão facial. Por que só os da expressão facial? Porque aqui os músculos da mastigação são somente 4 e músculos para o movimento dos olhos são 7. Então vamos contabilizar aqui todos os músculos pertencentes aos músculos da expressão facial. Então vamos lá, os músculos da expressão facial são 31, sendo 2 na calvária, então aqui o topo da cabeça é a calvária então eu tenho aqui o ventre occipital e o ventre frontal do epicrânio. Então vocês sabem que esse músculo chama occipital frontal ou epicrânio, mas são dois ventres aqui. Então eu tenho dois músculos aqui. um occipital, vou pôr o multisseletor aqui e tirar ventre occipital e ventre frontal. Então são dois músculos presentes aí na calvária. Ok? Na região dos supercílios aqui eu tenho quantos músculos? Três. O prócero, o depressor dos supercílios e o corrugador do supercílio. Tá bom? Então tá aqui ó. Três músculos na região do supercílio. Dois músculos orbiculares, um orbicular dos olhos e um orbicular da boca. Quatro músculos nasais. O transverso, o alar, que tem nome de nasal, depressor do septo nasal e esse aqui que é o elevador do lábio superior e da asa do nariz. Então são quatro músculos presentes aqui na região nasal. Ao redor da boca são oito. Então ao redor dos lábios são oito músculos. Elevador do lábio superior, elevador do ângulo da boca, zigomático menor, zigomático maior, risório, bucinador, depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior e mentual. Oito músculos relacionados com os lábios. Um músculo cervical, que é o platisma. E aqui outros dez músculos relacionados à orelha. Então eu vou tirar a orelha pra ficar mais fácil de vocês verem. Não, deixa eu deixá-la aí, eu vou tirar só no final. Então tá aqui, ó. Auricular superior, auricular anterior, auricular posterior. Músculo temporoparietal, músculo do tragos, músculo do antitragos, músculo maior da hélice, músculo menor da hélice, e só faltam outros dois músculos aqui, músculo oblíquo da orelha e músculo transverso da orelha. Então aqui na região auricular temos dez músculos. Então todos os músculos da expressão facial aí totalizam trinta e um músculos da seguinte forma. Dois na calvária, três no supercílio, dois orbiculares, quatro nasais, oito relacionados aos lábios, um na bochecha, que é o bucinador, um no pescoço, e dez na orelha. Tá? E quando eu falei esses aqui, eu tava falando dos músculos relacionados ao lábio. O bucinador, quando eu tirei ele, ele é um músculo na bochecha, tá? Então, se você fez a conta e deu errado, ficou assim, eram oito músculos relacionados ao lábio, mais o bucinador na bochecha. Tá? Só pra você não ficar com essa dúvida. Então, totalizando todos esses músculos, temos trinta e um músculos da expressão facial.